A cidade tá cheia de turistas, acho que você já percebeu, mas você acredita que a galera veio pra cá e ainda não sabe falar baianês? Oxi, bora lá ensinar? Me diga primeiro o seu nome e sua idade. Sim, meu nome é Cris, eu sou holandês. Então, ó, o Cris tá vindo aqui pro carnaval, mas ele falou que já morou 10 anos na Bahia, então a gente vai fazer um teste de baianês pra ver se você sabe o que significa, tá bom? Vamos ver, é difícil porque eu fiquei 10 anos fora, então vamos ver se eu ainda sei. Eu vou falar a palavra e aí você pode me dizer ou o significado ou a aplicação numa frase. Lá ele. Não sei não. Lá ele. Lá ele. Oh, lá ele. Isso, olhou? Sim. O anel que eu prometi, lá ele. Opa, mas eu não sei de onde vem, mas eu já ouvi falar. Mas como é que fala? Tenta fazer uma frase. Lá ele. Lá ele é boa, lá ele é boa, lá ele é boa. Eu acho que é tipo, ambiguidade. Não, ele tá, ele tá lá. Não, não é não, não é não. Errou, errou, errou. E é quando você fala alguma coisa, tipo assim, você tá meio, não é nem ofendendo a pessoa, mas tipo, você tá jogando uma piada pra pessoa, ela não gosta, ela fala assim, não, lá ele. Oh, tô, gostei. Um a zero, hein? Um a zero. Rapaz, lá ele é quando alguém fala alguma coisa pra você, acho até meio sexual, alguma coisa, você fala lá ele. Oh, muito bem, ganhou um ponto. Como é que é? Lá ele. Lá ele. Lá ele. Ai, tu me faz, ai me faz, mano. Corta, corta, corta. A próxima expressão é barril. Barril, eu acho que é quando é... Uma coisa difícil, complicada. Uma coisa pesada, né? Mas pesada em que sentido? Pesada, ó, bora por aqui, bora por outro lado, que aqui tá um pouco pesada pra gente passar, então tá barril. Não é isso? Meio ponto, meio ponto pra ele. A segunda é barril. A barril é um cara retado, um cara porreta. Opa aí, ó. Eu acho que é opra aí, ó. É nenhuma. É nenhuma? É nenhuma? É nenhuma. Essa eu não conheço. Não sei se daí, não sei como aplicar, não. Eu acho que eu não ouvi nem falar. Não. Aí é muito subjetivo, é nenhuma, né? Mas eu acho que é nenhuma é quando não tem nada a ver, uma coisa fora do contexto. Quase, quase. É nenhuma é certeza. Você olha, é nenhuma. É nenhuma. Miserável também pode ser. Miserável. Ele é miserável. Ele é... Aí eu vou usar o barril. Ele é barril. Ele é barril. Ele é miséria. Eu só ganhei os cinco pontos porque eu uso as duas numa frase. Miserável. É miserável. 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 Pode ser misera também, a depender. É. Tipo... Miserável parece que a pessoa, tipo assim, olha, fez tal coisa. A pessoa fez alguma coisa, você fala assim, ó, miserável, olha o que ele fez. Mas é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa boa. É uma coisa boa. É uma coisa boa. É. 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 É.